Música Olá, meu nome é Antônio Percurso de Dança. Regina Garcetti. Ótimo, né? A gente vai fazer um vídeo dança em cauxas 3. E o que a gente vai fazer aqui no meio do movimento? A gente já não tirou o movimento? A gente vai fazer um movimento, vai, 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 e acaba. Como que faz isso? Diz a coisa aqui. Pensa a luta, enrola o dano de forma que dá a luta. Dá a tinta, não esquece da sua água. Se inscreve na marcação, fecha, se inscreve na marcação. E a gente vai dar continuidade para a espreita, vamos ver, a gente vai fazer um movimento. Vai de novo. Volta. Vai de novo. Traga o pata da luta da dança. Vai surgindo. E de novo. Na marcação. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Mais um movimento que chama, né? A gente vai fazer agora Passo na hora anterior Isso é Feito de novo E a gente vai Deslocar Nessa parte E faz melhor de novo E deslocar Faz melhor de novo E deslocar E deslocar E acaba Como que faz isso? Primeira parte de já A raiz Leva E aqui Pegando a banda Segurando a banda Agora Aqui é importante A gente vai Levantando de um lado ao outro Enquanto marca essa trava Sempre tem a marcação E vai ficar Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Então Então Fazer melhor de novo Com a esquerda Solta A raiz Pede para voltar Pode voltar para trás Ou pode sair Então você vai fazer mais essa trava para caminhar Faz o melhor da mão para a dama E você vai fazer o melhor de saída Um No Barraza Peita no corpo Peita no corpo Hoko Deslocou Peita no corpo Hoko E para Ok? Mais um momento que a gente vai fazer aqui dentro da base vai fazer a pontinha de chuveiro e vai ficar numa ponte, vai sair com a casa e acaba, como faz tudo isso? Primeira coisa, esse giro de chuveiro é quando as duas vão girar a dama sem soltar, na volta a gente vai voltar levantando a mão direita e por baixo, fazendo uma ponte, continuando esse giro daqui a gente vai fazer um giro, ritmo de giro, porque a gente vai continuar uma vez e meia e vai travar a dama daqui a gente abre até acabar o passo a mão de novo mais uma vez peixe na base peixe na abertura peixe no meio a rodada peixe no giro abre girou e acaba o que a gente vai fazer agora? a gente vai fazer um passo da aula anterior e já abriu só que a gente essa vez a ponte pro outro lado e daqui a gente vai travar a dama vai trazer a ponte pro outro lado e vai travar a dama de forma a deslocar o salão então como é que a gente faz isso? vamos ver a abertura a hora de fazer a abertura pão de direita vai trazer a dama pro outro lado e a gente vai fazer essa ponte usando a mão esquerda também pra chegar nessa aula do salão daqui a gente vai levar a dama pro outro lado e meio até tratá-lo só que a gente vai fazer isso de forma de deslocando o salão do outro lado passa a ponte e travar a dama e travar a dama passa a ponte e travar a dama e travar a dama quando eu quiser sair eu só solto pra direita e girou de novo direto fez das fez a abertura caminhou repete e deslocou fez gira e deslocou e deslocou soltou a mão direita girou minha boca ok? e aí 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 e aí